Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Seven Days to Die Bom galera, estamos aqui em mais um Aventure Seven Days to Die E bom, hoje a gente vai fazer um negócio aqui Novo e diferente, né Jean? Um negócio bolado, né Cris? É, um negócio bolado de X, véi Então é o seguinte Jean, me passa aí mais Mais aquelas barrinhas lá Mais barrinha, já tem cinco prontos aqui Manda aí Deixa eu te mandar aí Que isso, olha lá, pequenininha no chão Que isso, bom, então vamos lá Vamos fazer aqui o nosso Iron Hel... Iron Helmet? Ah, você me deu a barra, né? Sim Tá, tem que fazer ela primeiro, tem que jogar ela aqui no meio Beleza Deixa eu fazer aqui também, que eu ainda não fiz esse treco Beleza, agora vamos fazer o cloffing aqui Ah, fiz quatro se você quiser Vou fazer aqui o capacetão boladão Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco E vou fazer dois capacetes Ih, moleque Tá certo? Olha só, rapaz Vou botar o meu aqui, eu vou ver se muda Ah, por favor, muda, vai Mudou? Mudou! Vai, então põe pra galera ver Que da hora, Cris Eu joguei no chão Cadê? Cadê, 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 cadê? Onde que troca, onde que troca, onde que troca? Cadê, cadê? Que da hora, velho Você parece um CT Eu tô, eu não ia ter nada Eu tô com fome, Cris Um CT, um CT Cadê terrorista Do CS, olha lá Me chama de ET aqui Eu tô sabendo Olha que maneiro, velho Ah, será que a roupa vai mudar? Eu acho que a roupa não muda, né, cara? Um dia, né? A gente já descobriu o que que é aquilo Bom, olha, deu... Deu mais defesa Deu um monte de coisa aqui Olha, tem level agora Pra fazer a roupa, Cris Do negócio que eu não sei o que que é não, velho Também não saquei ainda Não peguei aqui o Paraná Way Qual que é? Vamos ver aqui Parece um couro, mas não é couro O que que era isso aqui, cara? Eu acho que a gente já pegou isso aqui Não, eu nunca pegou isso, não Isso aqui é carne de animal, cara Isso aqui é uma parte de animal Ó Tem... Se você pegar um desse aí e colocar no meio Dá um leather strip Mas, sim, eu acho que é alguma coisa de animal mesmo, Cris Você tem um desse? Não Eu achei aqui no... Na receita Aonde? Que... 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 É no resources Ah Aí fica lá em leather strips Vamos ver Mas usa esse negócio que usa pra fazer a roupa também Sim, é isso mesmo, cara É isso mesmo Então, ok Mas como é que faz... Como é que pega esse leather strips? Strips é o que? É tripa? Não Strips? Sei lá, velho Sim, é tripa Ok Leather strips Beleza, agora a gente precisa saber como que é Que nome... Qual é o nome disso aqui, velho Tô... Tô olhando um por um aqui Ver se eu acho, mas não... Eu acho que é de animal, velho Porque antes era... Você tinha que fazer o... Ó, era pra fazer um balde agora Deve ser de animal mesmo, velho Sim Com certeza Parece, parece, cara Eu acho que a gente já pegou isso uma vez Vamos... Pô, mas achar animal aqui no deserto vai ser difícil, hein Mas eu acho que tem Tem coelho Coelho? Ó, achei água aqui O coelho O resource não tem mais nada Tá aqui Isso aqui é o quê? Isso aqui é miscelâneo E os miscelâneos também... Eu não sei, velho A gente vai ter que... Tá muito da hora esse capacete, cara É, eu acho que a única coisa que dá pra você investir nesse jogo, por enquanto É o... É na cabeça mesmo Eu acho que o que a gente acha Os treques pra fazer armadura Não vai mudar a aparência, cara O que é uma pena, né? Vamos ver se nos próximos updates... Ah, Jean, olha só O quê? Vamos aproveitar aqui E vamos... Me ajuda a quebrar aí Você tem alguma coisa pra quebrar? Eu tenho, opa Ok Você vai quebrar isso tudo aí pra trocar? Sim Vai colocar aí madeiro? Ahá Que isso, olha lá Aquele treco que a gente pegou lá no... No airdrop Se você não viu Dá uma assistidinha lá Último vídeo aí Vamos quebrar tudo aqui já Vou quebrar aqui também Pode quebrar cabo com o soco esse treco, Cris Com o soco? Com o soco quebra Então vai Vamos botar aqui Mas não gasto machado Porque... Vai quebrar tudo então, né? Sim, já tá inclusive ficando de noite, né? Sim, tá ficando de noite, velho Não tô gostando disso, Cris É Até agora a gente deu sorte aqui Não ter bicho voador Vamos ver Não abusa da sorte não, Cris Nem lembra que existe eles Por favor Sim, eu já tô pensando nisso, né? Tipo, eles vindo aqui E dando de cara com... Opa! Airdrop Aonde? Por favor, cai perto Cadê? Cai aqui em cima Cai aqui dentro Cadê? Ó Passou aqui atrás da gente Ai, tô vendo Olha lá o aviãozinho Jogou? Caiu aqui atrás Então jogou pra trás Sim, vamos ver Vamos ver rápido Vai lá Sobe lá em cima Lá no terraço Por que eu tô indo lá de fora Não tem caído no chão ainda Caiu muito perto, Cris Muito, muito? Sim, vem aqui pra você ver Ai meu Deus Então vamos lá pegar Deixa eu só terminar de fechar aqui Não, mas tá ficando de noite já É, vamos pegar não, Cris Vou só ver onde que vai cair Que se ainda estiver lá até amanhã Cadê? Deixa eu ver Vem aqui pra você ver Opa, tá vindo outro Olha lá Pra onde que eu tô olhando Tá vendo ele? Nossa, velho Tá muito perto Não, gente Vai ter que ir lá Caiu aqui Joga aqui, vem Joga aqui Em cima da gente Em cima Em cima A gente tá aqui Ô, panguão Vamos ali, vamos lá Vamos lá, rapidão Vamos, vamos, vamos Acho que a gente consegue Eu acho, né Então vai, tô descendo Vamos torcer pra que sim É Eu tô incorrendo Vai fechando as portas Então tá Esquece o zumbi Se tiver zumbi Deixa eles virem atrás Hum, ok Deixa eu só tirar esse metal aqui Porque eu não quero perder esses metal Olha, eu tô vendo Caiu atrás daquela montanha ali, Cris Já tá vendo? Já saiu? Sim Eu tô indo pra lá Onde que você foi? Onde que você foi? Isso, pra onde você tá apontando mesmo? Você não tá me vendo não, né? Não, eu não consigo te ver Então me adiciona rápido, Cris Me adiciona rápido Ai, meu Deus Não, 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 não Mandei Ah, tô te vendo ali agora Eu tô te vendo ali agora Aceitei Meu Deus do céu Eu tô atrás dessa montanha aqui, Cris Em algum lugar Ai, preciso comer já Ai, meu Deus Eu tenho água aqui Tem só duas garrafinhas Ai, meu Deus Até de noite, Cris Por que eu tô com uma sensação de que a gente vai morrer? Eu também tô com uma sensação bem grande de que a gente vai morrer, Cris Eu vou botar até minhas duas aqui na mão Vai, cadê, velho? Caiu por aqui, Cris Caramba Ai O que que foi? Radiação Área de radiação Sim, velho Você caiu na radiação, Treco Será, velho? Ah, não Ah, não, caiu não ali, ó Tô vendo Tá aqui, ó Ali na frente Que sacanagem de cair na radiação, velho Sim, achei que tinha cair na radiação mesmo, velho Falei, pronto Caiu bem na pontinha? Vai, olha aí que eu vou Onde? Ah, aqui Vou proteger do terreno Então, zoom ali na frente Vai Opa, bandagem Bandagem, nice Opa, não sei o que Iron alguma coisa Esquemete Nossa, caiu muita madeira, velho Caiu mais isso aqui E mais esse aqui Você tem antibiótico aí, Cris? Por quê? Você tá passando mal? Eu tô... radiação Eu tenho pinquilha, cara Não sei se vai servir, não Não serve, não Bandagem, serve? Não, bandagem... Bandagem eu tenho Então, vambora, vambora, vambora Bora lá, você vai morrer, cara Você tem que se alimentar Eu tô com a metade da vida Eu tomei um dano grande a hora que eu fui na área da radiação, velho Eu não vi que a área tava verde, porque tá meio escuro Sim, eu tinha esquecido esse negócio Aí na esquerda Cris Bora, 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 bora Rápido, rápido Lera pra casa, vai, navegador Cadê você? Não deixa, não? Aí tô vindo na casa lá É... Na sua esquerda tem algum símbolo de alguma coisa? Radiação Ixi, Maria Aparece uma estrelinha, sabe? Vai acabar a minha estamina Vou tomar água, rápido, rápido Deixa eu tomar uma água aqui também Pera, pera, pera que eu te quero, gol Run, boy, run Eu não quero ficar aqui fora, não, velho Olha o que passou bem à frente de tudo, que vagabundo Me espera Subi tudo maratonista aí Esperar nada O que é isso aqui? Eu vi uma coisa pulou aqui, velho Que susto Entra rápido, rápido Fecha a porta Vai, fecha, fecha Dá um pulinho aqui Tem que dar um pulinho, não entra Isso Vai, sobe Não Você é vagabundo, abriu a porta, fecha Ai, ai meu Deus, fecha Eu subi, eu subi Caraca, velho Pronto, agora Agora acho que a gente tá seguro Pra ficar mais seguro ainda A gente tem alguma Faz umas fontes de iluminação aqui Jamais aqui, sei lá Tocha, tocha, né Tocha aqui Carvão, você tem carvão, Cris? Carvão? Sim Não, tem um gunpowder Tem uma madeira Deixa eu fazer aqui um pouco de Nossa, tem um 250 wood plank, já Nossa, eu craftei tudo, Cris Nos meus negócios redondos Eu tô com uns 4 packs de 250 de wood plank Sério? Sim Não, beleza Eu vou quebrar aqui E essa casa vai ser muito segura Ah, não, não Isso, Cris Os zumbis estão entrando aqui, já Eu tô quebrando tudo Ai, meu Deus Calma, deixa eu fazer a tocha Brincadeira Cabundo, só toa Tô fazendo a tocha aqui Fiz 4 tochas Então tá, põe aí as tochas aí Vai Distribui ela bem aí A gente tem que fazer aquela fogueira também Caso os zumbis entrem aqui dentro e eles não corram Ah, sim Já tão batendo em tudo, velho Coloquei uma ali E tão embaixo da gente Coloca uma aqui na escada também Ih, cabou Energia da fogueira Ah, madeiro que Madeiro que no sumo falta aqui agora Sim Pronto, agora eu quero ver esses zumbis entrem aqui Ha, ha, ha Ok, só pra garantir Melhorou aí a iluminação? Se ele quebrar Vou botar uma aqui, ó Fazer mais tocha Sim, melhorou, melhorou Tipo, por aqui, ó Por aqui perto do sofá O que você fez? Botou lá embaixo também? Nice Coloquei na escada Cadê? Colocar onde? Colocar uma aqui nesse canto aqui também, ó Tanto no sofá Ai Cadê eles? Sofá é onde? Um sofazão perto da janela, hein? Ah, sim, achei Isso? Sim Coloquei Isso Cadê os zumbis que tão batendo aqui? Cadê? Cadê esses vagabundos? Opa Tá rachado aqui Ah, aqui era o ponto onde eles estavam batendo bastante Ah, vou colocar embaixo também Vou botar aqui Ah, Bobão Quebrei agora Quero ver Coloquei um aqui Vou colocar um nesse canto aqui também Que isso, aí sim Ó, fechai Ué Aqui eu acho que tá de boa, né? Vou pegar essa cama Sai daí cama Tá acarpalhando A gente pode fazer uma porta aqui também, hein, Cris Porta? Sim Aqui, né? Sim Eu vou fazer uns campfire, Cris Hum Campfire, cadê? Ah, não Eu botei Eu botei ferro Acho que não vai funcionar, né? A porta Sei não Ela tá pegada de volta? Tá Campfire Onde que eles tão batendo, velho? Tô com medo Também Tô escutando Batendo só Será que eles tão no teto? Será, velho? Não é possível Aquele que escala, talvez Hum Porque olha só no mapa lá Tá vendo? Sim, eu tô vendo Tá bem em cima da gente Sim, eu acho que tá aqui, Cris Vou abrir a porta Cadê? Ué Tá lá do que não Ah, não Ele tá do lado de fora, Cris Sim Vou matar ele Vem cá, Zumbi Para de mexer a cabeça Ai Cê viu isso, Cris? Cê caiu? Sim Eu sei, eu te empurrei Cê me empurrou, vagabundo Achei que era porque eu tinha dado tiro Cê apurou, vagabundo Que vai morrer do coração Eu trago Ai, meu Deus do céu Meu Deus, olha só O quê? Que isso, Cris? Já, eu espero que você esteja dentro de casa, já Dentro de casa Ok Caramba, Cris Que susto Cê me deu Olha, outro airdrop Cadê? Esse aqui eu não quero nem saber Não vou buscar não Olha Caiu perto de novo Vai lá buscar, Jean Não, eu não tô Tá longe Vitor, duvido Olha só Os zumbis quebraram lá Nessa parede de madeira Sim, fez uma portona lá Gordão, cara Vagabundo Ó Ok, Jean Ok, Jean Por onde que você entrou, Jean? Ok, Jean Pela porta Cadê? Atrás Ai, meu Deus Cadê você? Meu Deus do céu Volta, volta por aí É, por aí pode ser também Opa, foi uma boa ideia O Cris ali, velho Ai, meu Deus Cris Morri Ai, meu Deus Que susto O que é aquilo correndo ali, velho? Não, não tem nada correndo Só eu, tô soido na garagem aqui Não, é um gordão correndo Não, não tá nada correndo, Jean Deixa eu entrar Nossa Cadê? Onde que tá? Mope Norte Vem aqui em cima, rapaz Olha, ele subiu Subiu aonde? Sei lá Ele tá fazendo uns malabarismos loucos Foi embora Entrou lá no vale Agabundo Entrou lá no vale, lá, ó Onde tá o coelho? Lá? Olha lá, ele correndo lá Olha lá, loucão Olha isso, velho Play Olha, voltou, Cris Vai Vem Sobe Vamos te matar Vem aqui O que que tem, Cris? Ele tá doido da cabeça Eu acho que tá ficando de jeito Ele tá correndo dentro do sol já Olha ele vindo, olha ele vindo Olha ele vindo Como é que ele consegue correr Nessa velocidade com essa barriga? Sei lá, velho Nossa Play, agora não consegue correr mais Esse short é só um sniper